Fala família, eu sou o Roland Cruz e hoje eu vim aqui pra gente rir um pouco do que tá acontecendo aí no Brasil Rir um pouco da zica lá da China, tá ligado? Porque eles são muito invejosos, a gente teve a zica aqui Eles foram lá inventar esse tal de coronavírus, mas a gente sabe que é tudo a mesma coisa, tá ligado? E se você já gostou do assunto do vídeo, já deixa o seu like aí pra dar aquela divulgada E se inscreve no canal pra receber mais vídeos desses, beleza? E tamo junto, primeiro mesmo é que Antes era peça na cintura, hoje é álcool em gel Eu só não entendi o porquê esse lance de Antes era peça na cintura, que isso, um policial, mano? Porque bandido não é, mano Essas porra é aqueles niggas lá que ficam postando as fotos no Instagram com cara de cu, tá ligado? Aí bota aquele efeito na boca que parece até uma chota rosa Porque bandido não essas porra não é não, mano Mas tá bom O vídeo é maneiro, é engraçado assim mesmo Eu erro a roupa Ele está embeçado assim Você já hế de O povo passa no limite, mano, nossa senhora Eu vendo meme sobre o coronavírus, espirrei Porra, e eu tô nessa, mano, eu tô espirrando pra caralho, já tô ficando agoniado E rapá, eu vou rir nesse vídeo, tá ligado? Vou zoar Mas o meu corpo ama um vírus Qualquer vírus que vem aqui no Brasil, o meu corpo pega, parceiro Quando teve dengue, peguei Quando teve chingugunha, peguei Zika, peguei Quando tinham os três juntos, eu peguei os três juntos Mas que eu não sabia nem o que falar, o que eu tinha, tá ligado? Porra, o bagulho tá doido mesmo Tô com o cu na mão, vamos lá O coronavírus vendo a gente fazer memes ao invés de ter medo Vai brincando mesmo, pô Nem o coronavírus consegue aturar a sulista Primeiro paciente de coronavírus do Rio Grande do Sul A gente tá mais com a doença de... Ah, para, mano, os caras são maneiros, pô Só que eles têm um sotaque chato, pô Os caras são parceiros Eu acho Se tiver inscrito aí do Sul Vocês são parceiros, tá? Não se inscreve não, beleza? Coronavírus chegando no Brasil Não haverá aula por conta do coronavírus Coronavírus, alunos Obrigado, amigo Você é um amigo Aí tu vai apertar a mão no coronavírus inteiro, tá ligado? Não só vai pegar a doença Vai pegar a porra toda que tem no coronavírus A dengue olhando pro coronavírus Mano, o que que deve ser pior, velho? Do coronavírus ou a dengue? A dengue matava também, né, mano? Caralho, né? Peguei essa porra aí, mano Nossa Foi dengue não, foi zika, eu acho que eu peguei Passeiro Pior coisa do mundo, tá doido? Empresas e escolas suspendem atividades por causa do coronavírus Brasileiros Ah, tá Pior que é verdade, mano Vai dar férias pra brasileiro, tá fudido, hein, mano Uma hora eu tô super preocupado com o coronavírus E vou ver Tô dando um RT e morrendo de ricos negros Perdoa, Deus Eu segurando a tosse na roupa pra não ser lixado Atenção essa porra, mano Caralho, mano Caralho, mano Caralho, cara, ela tá com a unha gigante mesmo, mano Tem que botar Esse aqui tá sucesso, né? Olha o tamanho da unha dela Caralho, como é que ela limpa o cu, brasileiro? Caralho, é desse tamanho, como é que ela limpa o cu? Deve entrar tudo no cu, mano Não tô nos cabelos do cu todo Caralho, é desse tamanho, como é que ela limpa o cu, brasileiro? Caralho, é desse tamanho, como é que ela limpa o cu, brasileiro? Caralho, é desse tamanho, como é que ela limpa o cu, brasileiro? Caralho, é desse tamanho, como é que ela limpa o cu, brasileiro? Caralho, é desse tamanho, como é que ela limpa o cu, brasileiro? Caralho, é desse tamanho, como é que ela limpa o cu, brasileiro? Caralho, é desse tamanho, como é que ela limpa o cu, brasileiro? Legenda Adriana Zanotto